O curso do Saber Direito é sobre direito notarial e registral. As aulas apresentadas pelo tabelião de notas Andrei Guimarães Duarte mostram a matéria como forma de prevenção de conflitos. O que a legislação brasileira diz sobre o tema, os princípios, competências e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Caros colegas, para aqueles que estão me acompanhando desde a primeira aula, estamos aqui de novo para tratar direito notarial, essa coisa estranha que está todo mundo tendo o primeiro contato, mas como já disse, que em outros países existe na graduação, pós e tudo mais, mas é o direito, como eu disse lá atrás, um direito voltado para a prevenção. Não vamos resolver litígio, não vamos deixá-lo acontecer. Este é o nosso lema. Para aqueles que estão me acompanhando desde a primeira aula, meus péssimos, vocês devem já estar cansados de me ver, mas garanto, é a última. Vamos embora, pessoal. Passando agora para a gente continuar na análise, na análise da Lei nº 8.935, a norma geral dos notários e registradores, desculpa, que vai determinar ali todo o formato legal, tratamento jurídico legal, dado aos notários e registradores, aos serviços extrajudiciais de uma maneira geral. E aí, nós vamos passar para o próximo tópico, que é a responsabilidade do notário e do registrador. Leito 935 de 94, artigo 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiro. Por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso ao causador direto do dano. Portanto, o artigo 22, aqui, mais uma vez, nós vamos analisar e vamos ver a natureza, a característica privada da atividade. Quando nós falamos em notários e registradores, lá atrás, nós falamos que há aspecto público e há aspecto privado. No aspecto privado, nós falamos gerenciamento administrativo, gerenciamento de pessoas, pessoal, gerenciamento financeiro. Aqui, o notário, portanto, ao contrário de outros operadores do direito, ao contrário de cargos públicos, exercidos diretamente por funcionários públicos, o notário e o registrador, ele é diretamente responsável pelo ato. E aqui, mais uma gravante, o notário e o registrador, ele é pessoa física, ele exerce sua atividade como pessoa física. O cartório não é uma pessoa jurídica, é o CPF do notário que está lá, respondendo pelos seus encargos, respondendo pelos danos que causarem. O artigo 22 não traz notários ou precisar de registro, são civilmente responsáveis pelos prejuízos que causarem a terceiros. causado por culpa ou dolo, ou seja, responsabilidade subjetiva, quando causa ele pessoalmente, ou quando seus substitutos, escreventes, prepostos de uma maneira geral, causem dano. Ele tem direito de regresso quanto causador direto do dano, mas ele é o primeiro responsável. Portanto, ele, pessoa física, notário ou oficial de registro, é o responsável pelos prejuízos que causarem a terceiro. O artigo 22 da Lei nº 8.93594. Importante isso por quê? Faça o link, o link com o gerenciamento financeiro da atividade. Isso está lá. O notário, ele deve ter se resguardado para quê? Para a hipótese de, havendo um dano causado, ele ressarça, ele responda pelo prejuízo causado ao terceiro, aos usuários do serviço ou terceiros que vierem a ser prejudicados em razão de um ato praticado pelo notário ou pelo registrador. Então, aqui é um elemento de natureza privada. Ele responde de forma diferente da responsabilidade de outros, ou de outros não, mas dos agentes, dos funcionários públicos, de uma maneira geral. Ele responde diretamente, diretamente. O artigo 23 traz aqui uma distinção que é comum no direito, que é a responsabilidade civil independe da criminal. A responsabilidade criminal, o artigo 24, ele diz que a responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Portanto, a responsabilidade civil independe da criminal. Isso é comum no direito, inclusive em outras atividades, em outros ramos, em outras funções exercidas. O artigo 24, a responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Aqui, você justamente, no artigo 23 traz, traz uma norma de aplicação supletiva, justamente por quê? Porque a atividade é exercida de caráter privado, mas para a responsabilidade criminal, traga elementos, traga regras aplicadas aos funcionários públicos, de uma maneira geral, aos crimes contra a administração. Parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.935, a individualização prevista no CAPT exime os notários oficiais de sua responsabilidade. Não exime, desculpa, os notários oficiais de sua responsabilidade civil. Portanto, a responsabilidade criminal é pessoal, não é pessoal? Opa, ficou redundante. Ela é pessoal, ou seja, aquele que praticou a conduta típica, descrita no tipo penal, é que vai responder, terá responsabilidade criminal. Mas, através da individualização da sua conduta. Então, o notário não responde por seus prepostos em atos em violação à norma criminal, à norma penal, mas ele responde civilmente. Por isso, o parágrafo único do artigo 24, ele traz que a individualização prevista no CAPT não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. Portanto, com relação à responsabilidade dos notários e dos registradores, nós teremos que os notários e dos registradores são civilmente responsáveis pelos prejuízos que causarem, responsabilidade subjetiva, por dolo ou culpa, mesmo que ele tenha causado pessoalmente ou que ele tenha causado através dos seus substitutos prepostos em geral, substitutos, escreventes, auxiliares, aqueles que estão praticando atos notariais ou atos de maneira geral em seu nome, assegurado o direito de regresso quanto causador do dano direto. A responsabilidade civil, artigo 23, responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal. Regra básica, regra comum, regra de quase todos os previstas normalmente em vários outros dispositivos legais. Artigo 24, a responsabilidade criminal será individualizada, ou seja, a necessidade de delimitação da conduta, ou seja, será imputada àquele que efetivamente praticou a conduta, o fato típico, o ilícito penal. Aplicando-se, aqui novamente, reforça-se o exercício privado da atividade, justamente porque tem a necessidade de utilizar uma norma de comparação, uma norma supletiva para trazer regras que não são aplicadas diretamente ao exercício privado, mas que serão utilizadas para, no que couber, para análise da responsabilidade criminal. Então, aplica-se no que couber a realização relativa aos crimes contra a administração pública. Parágrafo único, a individualização prevista no CAPT não exime da responsabilidade civil. Ou seja, ainda que o ato ilícito penal seja praticado pelo seu funcionário, pelo funcionário do tabelião, pelo seu preposto, ele será responsável civilmente. Importante agora, trazer a baila, trazer a baila a uma nova, uma lei recente, a lei 13.286 de 2016, que alterou o artigo 22 da 8.935 e tem a seguinte redação. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos causarem a terceira, ocupam o dolo pessoalmente pelos substitutos que exignarem ou escreventes que autorizarem assegurado o direito de regresso. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil contada a prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. Portanto, havia, antes dessa lei 3.286 de 2016, alguma dúvida sobre a responsabilidade civil do notário, e do registrador ser objetiva ou subjetiva? Objetiva é aquela que independe de culpa ou presume a culpa. Nem vamos entrar nessa análise civilística de culpa própria, culpa imprópria, presunção objetiva própria, imprópria, etc. Não, apenas havia discussão que, seja por aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, seja por aplicação das normas da administração pública, de maneira geral, a responsabilidade do notário também era objetiva, seja porque a redação anterior não especificava exatamente se havia responsabilidade por culpa ou por dolo. E aqui, com o advento da lei 3.286 de 2016, uma lei fresquinha, uma lei recente, ele trouxe, ele explicitou a responsabilidade do notário e do registrador, ela é por culpa ou dolo, ela é subjetiva. Ok, pessoal? E mais, ele acrescentou o único ao artigo 22 da lei 8.935 e determinando, também colocando, pacificando, determinada dúvida com relação à prescrição da pretensão de reparação civil. A pretensão à reparação civil prescreve agora, com esse advento dessa lei, prescreve em três anos, contado do prazo de quando? Contado do prazo da lavratura do ato notarial ou registral, de quando ele praticou aquele ato notarial ou registral. Ok, pessoal? Isso é novo, geralmente quando é novo assim, é matéria que cai em concurso, fica todo mundo esperto. Continuando, continuando na análise da lei 8.935. Pessoal, desculpa, eu sei que é muito chato a gente ficar tratando de lei, lendo a lei, esmiuçando artigos e itens da lei, parágrafos, mas é necessário porque assim nós vamos conseguir conformar, colocar na cabeça de todo mundo como são as regras que regem os cartórios, como eles são regidos, quais regras, o porquê que o tabeleão faz isso, o porquê que o registrador faz aquilo e assim por diante, como ele exerce, como ele se organiza, como ele responde, qual é a obrigação dele e assim por diante. E chegamos agora ao artigo 25 da lei 8.935 de 94, o artigo 25 que trata das incompatibilidades. Não é em todo ato que o tabeleão pode participar, não é toda função que ele pode exercer e ele tem algumas incompatibilidades visando preservar o caráter público dele, o caráter público de sua função, assim como também preservar a idoneidade da sua atuação como exercente da fé pública. O artigo 25 diz o seguinte, o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia. Paremos aqui, o exercício da advocacia, o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia. A atividade notarial é uma atividade pública, é uma função pública e como tal, ela tem certas características, certos rigores que não tem na atividade privada de maneira geral. Então, ainda que ele seja exercido de forma privada, que é assim que a Constituição determina, ela tem características públicas, ela é uma função pública e isso faz com que ela seja incompatível com a advocacia. A própria característica que nós estudamos de todo notário, a característica do direito notarial, da função notarial, já torna evidente essa incompatibilidade. O advogado é parcial, ele tem a obrigação, o dever de defender o seu cliente. O notário, ele é imparcial, ele tem a obrigação de manter o equilíbrio entre as duas partes, de salvaguardar o interesse daqueles que estão contratando, daqueles que estão participando do ato notarial. Logo, este fato já demonstra uma incompatibilidade entre as duas funções. Portanto, o exercício da atividade notarial é incompatível com a advocacia. Continua o artigo 25. O exercício da atividade notarial é incompatível com o da intermediação dos seus serviços. Com o da intermediação dos seus serviços. Ah, o que quer dizer isso, professor? Simples. A atividade notarial, ela é uma exercente, ela tem como objeto uma função pública. Ela é exercida de forma privada, ou seja, ela é exercida com características privadas, mas ela é também uma função pública. Esse choque é constante em todas as questões que envolvem a atividade extrajudicial, dos serviços extrajudiciais. Você tem que sempre equilibrar, fazer freios e contrapesos, dizendo, olha, você pode isso porque você tem o exercício privado, mas você não pode isso porque aqui o exercício privado é limitado pela característica pública da função. E assim por diante, intermediação dos seus serviços demonstra uma atividade exercida de uma maneira mais mercadológica, mercantil. E aqui a lei, a lei pretende afastar a atuação do notário e do registrador das atividades mais mercantis, ou seja, empresariais no sentido de exposição, marketing empresarial, mecanismos empresariais de concorrência, assim por diante. É uma busca pelo fortalecimento do caráter público da função em detrimento do exercício privado. Aqui vai nascendo o equilíbrio da atividade notarial e registral da serventia extrajudicial. Você está exercendo em caráter privado, sim, está na Constituição, mas ela é pública. Então, não podemos também, temos que equilibrar esses dois lados. E uma das formas de equilibrar é evitando, por exemplo, a mercantilização dos seus serviços. Portanto, o exercício da atividade notarial é incompatível com a advocacia, é incompatível com a intermediação dos seus serviços. E ele é incompatível com qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. É próprio da atividade notarial a imparcialidade, a equidistância das partes. Então, se pretende proteger o tabelião nesse sentido, que no final a finalidade é proteger as próprias partes envolvidas, de que ele não tenha ali uma atuação em outras funções que possam demonstrar um conflito de interesse. E aqui, e além do mais, que ele seja integralmente dedicado à sua atividade. Então, o exercício da atividade notarial é de registro incompatível com a advocacia, com a intermediação dos seus serviços, ou exercício de cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. Continuando no artigo 25, o artigo 1º foi vetado, o artigo 2º fala da diplomação. Ou seja, o exercício da atividade é incompatível, caput, com a advocacia, com a mediação dos seus negócios, para a intermediação dos seus serviços, cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. E o parágrafo 2º diz, a diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse nos demais casos, implicará no afastamento da atividade. Portanto, se o notário ou registrador desejar participar de pleitos eletivos, de eleições e querer ser diplomado nessas hipóteses e tomar a posse em outros cargos e outras funções por comissão, vai implicar no seu afastamento, preservando, assim, a devida imparcialidade na sua atuação e na sua dedicação concentrada à atividade notarial ou atividade registral que exerce. Agora, vamos à primeira questão dessa nossa aula. O notário e o registrador estão sujeitos à pena de advertência? Caro, o notário e o registrador não estão submetidos à sanção de advertência. Aqui vale uma pequena ressalva. A lei dos notários trouxe um regime jurídico para a regulamentação, para a regulação do notário, da atividade notarial e registral, e ali ela trouxe seus deveres, seus direitos e as penalidades pelas infrações e assim por diante. Nela, há a previsão de pena de repreensão, e não de advertência como nos demais estatutos públicos do funcionalismo público de maneira geral. A repreensão, ela é muito semelhante, ela é bem ali uma co-irmã da advertência, mas tem algumas nuances diferentes, a repreensão, muito embora o efeito prático seja o mesmo, a advertência, ela tem ali um conteúdo de registrar aquela falha praticada, a infração e alertá-lo. A repreensão, ele tem ali uma conotação, às vezes, como conselho, como advertência, mas como conselho para não voltar à prática do ato e assim por diante. Há nuances muito básicas, mas é muito similar, quase igual. Mas a lei prevê não advertência, mas a lei prevê repreensão para as hipóteses de infrações leves, aquelas mais leves, a infração às regras menos sérias, menos graves da atividade notarial e registral. Então, mais para questões mais leves, infrações de natureza leve, a lei prevê como a pena de repreensão e não de advertência, mas são muito similares. Vamos continuar. Então, nós vimos agora há pouco o quê? Nós falamos do mandato eletivo. Estamos vendo casos de incompatibilidade, né, pessoal? Casos em que o notário não pode exercer outra atividade. Advocacia, intermediação dos seus negócios, emprego, cargo ou função pública, ainda que em comissão, exercente de mandato eletivo ou na adição de promoção ou na posse dos demais, vai ter que ser afastado. E aí nós entramos no artigo 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 6º. Poderão, contudo, ser acumulados os municípios que não comportarem, em razão do volume, serviços, em razão do volume do serviço, da receita à instalação de mais de um serviço. O artigo 26 foge um pouco dessa questão de incompatibilidade. Está tratando da acumulação, na mesma serventia, de diversas especialidades. Mas um só cartório ser de notas, de registro civil, de registro imóvel, de protesto e assim por diante. A regra é que não são acumuláveis. Nós tratamos isso. Um outro colega, uma outra colega, fez essa questão. Não me recordo há pouco tempo, numa das nossas aulas anteriores, ele teve essa dúvida. E nós falamos que não são acumuláveis. E ele perguntou por que, então, que alguns são? Porque o único, o artigo 26, ele diz isso. São por quê? São por quê? Em razão do volume dos serviços, ou da receita para manutenção. Lembre, os cartórios não têm orçamento público, não vêm dinheiro público. Ele é mantido pelo próprio serviço prestado, pela remuneração recebida em razão do serviço prestado. Então, em razão do volume de serviços, em razão da receita que recebe pelos serviços prestados, pode haver acumulação de mais de uma especialidade para tornar viável o atendimento daquela população, por exemplo, numa cidade muito pequena. Então, nessas hipóteses, sim, pode haver acumulação. A regra é a não acumulação. Eles não são acumuláveis. O artigo 27 diz que, no serviço, artigo 27 de quê, caros? Da lei 8935-294. Da lei 8935-294, a lei de regência. Quer se trabalhar com o tabelião ou com o registrador? Quer estudar direito notarial e registral no Brasil? Quer ver a base legal para a nossa atividade? Vá atrás do nosso regime, das nossas regras gerais na lei 8935. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar atos, atos, praticar pessoalmente, qualquer ato do seu interesse ou do interesse do seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou na colateral com sanguíneos ou afins até o terceiro grau. Há aqui uma hipótese de impedimento. E essa hipótese de impedimento nos remete a quê? Nos remete à pergunta que foi feita sobre o substituto. O substituto, ele é responsável pela serventia na ausência do tabelião e ele também é responsável pela serventia nos atos em que o notário está impedido de praticar. Então, se um parente na linha reta ou colateral com sanguíneos ou afins até o terceiro grau for a uma serventia e pedir ao tabelião seu parente a lavratura de um ato, ele vai falar que não pode participar daquele ato por impedimento legal, por expressa previsão legal no artigo 27. Ele não pode praticar aquele ato para evitar conflito de interesse, para manter a imparcialidade, para que ele não faça um julgamento, às vezes, tendencioso da possibilidade ou não da prática daquele ato notarial. Lembra lá atrás, quando a gente estudou a função notarial, o tabelião na polícia jurídica do ato notarial, da polícia notarial, a primeira resposta que ele dá para a pessoa é pode ou não pode praticar o ato, está conforme ou não está conforme a lei, assim eu posso, assim eu não posso. E aqui, para evitar que esse julgamento seja questionado, ou mesmo que ele tenha uma tendência subjetiva, há a previsão legal no artigo 27 de que o titular do cartório, o titular, notário ou registrador, não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou do interesse de seu cônjuge, ou de parentes na linha reta ou colateral conseguindo desafio até terceiro grau. Beleza? Tratamos, portanto, das incompatibilidades, tratamos ali do artigo 26, que está no meio dessa questão, mas não é diretamente relacionada a ela, e no artigo 27, tratamos dos impedimentos, que é quando o notário não poderá praticar o ato por estar impedido em razão de eventual parentesco na linha reta ou colateral, afins ou consanguíneos até terceiro grau. Artigo 28, o lei 8.935. Os notários oficiais de registro gozam da independência nos exercícios de suas atribuições. Isso já é um direito. O direito é a independência nos exercícios de suas atribuições. Quando o notário fatifica, ele pratica, ele analisa a possibilidade ou não da prática do ato, ele faz um julgamento jurídico, e ele é independente no julgamento jurídico. Ele analisa a questão jurídica, os antecedentes daquele fato, daquele rato, a finalidade das partes, a vontade das partes, qual o objetivo que elas desejam, e analisa e emite um juízo. Esse juízo jurídico de pode ser praticado, não pode ser praticado, pode ser lavrado, não pode ser lavrado, e assim por diante. E ele tem independência no exercício de suas atribuições. Essa independência desdobra toda naquele caráter privado do exercício da atividade. Lembra? Gerenciamento administrativo, gerenciamento financeiro, gerenciamento funcional, e assim por diante. O notário tem também, segundo o artigo 28, direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia, e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Então, o notário tem direito à percepção dos emolumentos. O notário não recebe, ele não tem remuneração decorrente dos cofres públicos. O notário não mantém a sua serventia, o notário e o registrador, não mantém a sua serventia com a utilização de recursos públicos do orçamento público. Ele recebe, ele administra a sua serventia de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro, prestando serviço decente, de qualidade, com segurança, e ali ele vai ter receitas e despesas. E da receita e despesas, ele vai restrair a sua remuneração do resultado entre receitas e despesas. E a Lei nº 8.935, no artigo 28, já determina que o notário, ele tem o direito à percepção dos emolumentos integralmente, ok? E só poderão perder a sua delegação, é uma espécie de inamovibilidade, só poderão perder a sua delegação nas hipóteses previstas em lei. Nas hipóteses previstas em lei. Não por ato político, não por um ato discricionário, mas quando houver as hipóteses expressamente previstas na lei. Artigo 29, acrescenta direitos dos notários e do registrador, dos oficiais de cartório, e eles estão lá. Exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento. Artigo 29, de sua serventia. Artigo 29, inciso 1º. São direitos do notário e do registrador, exercer opção dos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia. Há hipótese em que na serventia há acumulação de duas especialidades. Nós falamos agora há pouco. Registro de imóveis e protesto, por exemplo. Tabelão de notas e protesto, por exemplo. E há um crescimento populacional, socioeconômico, financeiro da região, maior número de pessoas, maior demanda pelo serviço, que justifique a criação de um novo cartório. O desmembramento ou o desdobramento, criando um novo cartório, da mesma especialidade apenas, ou seja, um só tabelião naquela localidade, já não atende, não consegue atender de forma satisfatória, com qualidade, a demanda que lhe é exigida. Assim, nessa hipótese, o notário titular da serventia desmembrada ou desdobrada, poderá fazer a opção. Ele pode decidir, agora eu quero ser, então, o tabelião da nova serventia e eu quero continuar na minha anterior serventia, na serventia que eu exerci a minha função anteriormente. Esse é um direito do notário registrador. O direito também do notário registrador é de organizar, sim, associações, os sindicatos de classe, deles participar. Direito à livre associação é uma previsão, apenas um reforço de previsão constitucional, ok? Esses são os dois deveres específicos tratados no artigo 29, os principais estão no artigo 28, independência nas suas exercícios e nas suas atribuições, tem direito à percepção dos envolvimentos integralmente e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei, ok? Continuando, lei 8935. Falamos dos direitos, vamos aos deveres. O artigo 30 da lei 8935 vai tratar dos deveres. Os deveres do notário oficial de registro. Primeiro deles, manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. Eu disse agora há pouco, em uma das nossas aulas, em nossos encontros anteriores, que o notário, uma das coisas mais bonitas do notário, ele serviu como repositório histórico, né? Um depósito histórico das atividades humanas. Então, você tem cartórios no Brasil, o primeiro cartório de notas, desde há 450 anos atrás. Ou seja, lá tem os atos guardados. Essa perpetuação daqueles atos, a conservação daqueles atos, é uma das nuances mais bonitas da atividade notarial e registral. E aqui, cabe ao notário, portanto, guardá-los em local seguro, manter em ordem, guardá-los em local seguro e assim por diante. Segundo dever, atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Ou seja, é um serviço público. A função é pública, exercido em caráter privado, mas a função é pública. Portanto, atenda a população de forma eficiente, urbana e com celeridade. Terceiro dever, atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações e providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de jeito público em juízo. Aqui é uma forma de reforço de auxílio ao Estado, ao Judiciário e ao Estado, nas hipóteses de necessidade de comprovação, de documentação, de atendimento dessas autoridades, não por ser autoridades, mas por elas estarem em prol do interesse público. Então, auxílio ao interesse público, atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações e previdências provenientes de autoridades públicas que estejam ali na defesa do interesse público. Quarto, manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço, qualquer outro ato que diga respeito à sua atividade. Manter o arquivo, manter organizado, porque essas leis podem sempre serem consultadas de interesse da população, que também tem o interesse em saber qual, por que o ato é praticado, como foi praticado e quais as normas que estão sendo seguidas pelo notário. Inciso quinto, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. É exigido do notário, portanto, uma função, uma conduta digna, uma conduta correta, uma conduta escorreita, na medida em que, assim, ele faz jus à delegação que recebeu como uma, exercente de uma função pública respeitada, historicamente respeitada e que se mantém em respeito do seio, no meio social que exerce a sua função. Portanto, ele tem a necessidade de proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais quanto na privada. Inciso sexto, guardar sigilo sobre a documentação dos assuntos de natureza reservado de que tenha conhecimento e razão do exercício de sua profissão. Ao notário e ao registrador, cabe o dever de sigilo, na medida em que, como nós dissemos lá atrás, durante a qualificação do ato a ser praticado, na interrogação, nos interrogatórios que ele faz das partes, para saber a sua finalidade, seus objetivos, os antecedentes, os porquês, os motivos de que ele deseja praticar aquele ato, fazer aquele testamento, fazer aquela escritura de doação, fazer aquela compra e venda, o notário, ele vai receber diversas informações, muitas delas de natureza privada, íntima, e ele deve guardar sigilo. É o sigilo profissional do que o notário souber em razão de sua atividade. Para, inciso sétimo, afixar em local visível, defaço leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos. Isso aqui é muito importante, pessoal. Sabe por quê? Porque o notário, ele não cobra o preço que vier na cabeça dele. O preço, o valor que é cobrado, ele é fixado por lei, por lei estadual, por uma lei de iniciativa do tribunal e votada nas assembleias legislativas. Portanto, ele não pode cobrar mais, nem pode cobrar menos. E para que a população faça o controle do que é cobrado, ele deve afixar em locais, dentro da sua sementia, o maior número de locais possíveis dentro da sementia, a tabela, para que as pessoas tenham acesso a essa tabela e saibam exatamente pelo que está pagando, como está pagando, por que está pagando e o porquê daquele valor que é previsto em lei. Ok? Vamos continuar com os deveres. Mas antes disso, nós teremos que fazer uma breve pausa para essa nova, mais uma questão. O tabelhão ou o registrador podem ser afastados temporariamente da função a fim de que se investigue eventual irregularidade no cartório? Realmente, o notário está sujeito à pena de suspensão. Em duas hipóteses legais. Uma, nós podemos falar de suspensão provisória. Vamos colocar assim, vamos fazer uma analogia com prisão preventiva, prisão temporária. Ou seja, o notário pode ser afastado de sua atividade sempre que a sua permanência na notária, na notaria, ou a permanência na serventia, no cartório, possa atrapalhar a investigação por eventual infração que ele cometeu. Nesse caso, ela é instrumental. Ela serve por 90 dias prorrogáveis uma única vez, previsto na Lei nº 8.935. Ali, ele vai ser o quê? O juiz corregedor, o órgão responsável pela fiscalização, controle, punição, ele vai verificar que a permanência do notário na serventia pode atrapalhar a investigação sobre alguma infração cometida, suposta infração cometida. E ele também pode ser suspenso diretamente, com uma suspensão, entre aspas, definitiva. Ela é uma suspensão pena. Pena por quê? Porque, após o processo, após a ampla defesa, o contraditório chegou-se a verificar que, dentre as penas possíveis aos notários, a dele seria ideal, a de suspensão. E assim, ele pode ser suspenso também por pena, por punição. A suspensão como forma, como sanção aplicada. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Continuando, pessoal. Estamos falando dos deveres. E os deveres são vários, nós vimos. Inciso 8º, observar os elementos fixados. Lembra que eu falei? As tabelas são afixadas por todos os cartórios. A tabela é fixada por lei. E, sendo fixada por lei, devem ser observadas. O tabelão não pode cobrar menos e não pode cobrar mais. Ok? Importante também, inciso 9º, dar recibo dos seus emolumentos recebidos. A parte tem o direito a receber e saber pelo que está pagando. Isso é extremamente importante, porque, na grande maioria dos estados, o pagamento das custas, o pagamento dos valores pelos atos notariais registrais, ele tem como destinatário o tabelião, o registrador, são os emolumentos de estrito senso, mas também diversas outras entidades que a lei prevê. E ali é importante no recibo você discriminar para qual entidade cada um está, o valor está sendo repassado. Inciso 10º, observar os prazos legais fixados para a prática dos atos de seu ofício. Inciso 11º, observar o prazo legal para a prática dos atos fixados para o seu ofício. Inciso 11º, fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que deve praticar. Aqui, o tabelião, o notário, é um grande colaborador do Estado, é um grande colaborador das receitas, da Receita Pública Federal, Estadual. Então, toda vez que aquele ato notarial, sobre aquele ato notarial, incidir impostos, exemplo, ITBI para as transições onerosas, ITCMD, Imposto de Transmissão Casal Morte e Doação para as Transmissões Gratuitas, incidirá imposto? Se incidirá imposto, o notário é o fiscal. É um fiscal com responsabilidade. Diz a lei que ele responde na hipótese de não pagamento pela parte, pelo responsável direto. Assim, o notário, ele deve fiscalizar. Se foi pago o imposto, no valor correto, na época correta. Caso contrário, ele é o responsável pelo pagamento deste imposto. Inciso 12º, 12º, facilitar por todos os meios, acesso à documentação existente às pessoas. Isso está diretamente correlacionado ao princípio da publicidade, que nós tratamos anteriormente, ou seja, esses atos notariais, os atos registrais notariais, devem ser livre, franqueados ao público de maneira geral. E isso está previsto como dever do notário. E, por fim, e, aliás, mais um, no inciso 13º, encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados. Ou seja, sempre que houver dúvidas, questões, questionamentos, sugestões, críticas, encaminhar ao juízo competente para que ele possa exercer a pertinência, o julgamento de pertinência dessas questões, e verificar a conduta do tabelião ou do registrador. E, por fim, nada mais lógico, no 14º, observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Vimos, então, portanto, os direitos e os deveres, quando o notário, os deveres que o notário deve observar, deve atender, e, assim, o que ocorre na inobservância desses deveres. Nós teremos, portanto, infrações disciplinares. E aqui nós vamos ver quais são essas infrações disciplinares. Quando o notário ou registrador, ele foge da conduta correta que deveria ter no exercício de sua função. O notário ou registrador é extremamente fiscalizado, é extremamente regulamentado, e ele deve atender e deve dar, portanto, resposta a essa fiscalização e a essa regulamentação. Ou seja, ele deve ter uma conduta extremamente correta, extremamente direta, correta. E, se não, incidirá em infração disciplinar, que gera a insegurança... O notário, sendo um ator da segurança jurídica, deve ter uma conduta, deve ser exigido dele uma conduta extremamente reta. Por isso que nós vamos agora verificar e estudar as infrações disciplinares que podem, por exemplo, enfraquecer essa segurança que o notário representa. Passamos agora ao artigo 31 da Lei nº 8.935, de 94, que diz que as infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei são inobservância das prescrições legais ou normativas. Ou seja, há regras legais que regulamentam a atividade notarial, há regras como requisitos para a escritura pública, há regras como regras para registro na Lei nº 6.015 e assim por diante. E os notários devem observar essas regras. A nonobservância pode caracterizar uma infração administrativa disciplinar. Também há normas das corrigidorias, da Corrigidoria Geral de Justiça de cada Estado, do Conselho Nacional de Justiça, e essas normas devem ser observadas sob pena de infração disciplinar por inobservância das prescrições legais ou normativas. Ensino 2, prática de conduta atentatória às instituições notariais e de registro. Como eu disse para vocês, a conduta do notário e do registrador é exigida do notário e do registrador uma conduta extremamente rigorosa, extremamente correta, direta, reta, porque em respeito à segurança que ele representa, em respeito à confiabilidade que deve ter o serviço extrajudicial. E quando ele pratica condutas atentatórias às instituições notariais e de registro, ele comete uma infração. Aqui, logicamente, conduta atentatória é um termo amplo, expresso, fluido, que depende bastante do julgador, que tem um elemento subjetivo bastante amplo para ver se se enquadra ou não. Mas ali, princípio da razoabilidade, o bom senso, demonstra quando a conduta vai ser atentatória ou não às instituições notariais e de registro. Inciso 3º, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência. Aqui, cabe, portanto, uma pausa mais acentuada. Como eu disse, emolumentos são fixados em lei, de proposta do Tribunal de Justiça, votado pela Assembleia. E lá está a tabela. Aquela tabela determina os valores cobrados pelos atos notariais. Portanto, o notário e o registrador deve ter, deve seguir, ter absoluta observância desta tabela. Portanto, a cobrança indevida, a mais ou a menos, ou excessiva mesmo, reforça o legislador, excessiva de emolumentos, ainda que por motivo de urgência, porque estava com pressa, ou seja lá o que for, é uma infração administrativa disciplinar, estará sujeito às sanções. Inciso 4º, a violação do sigilo profissional. A relação de confiança do notário para com as partes envolvidas no ato notarial é algo extremamente sagrado. Ou seja, não deve o notário e o registrador quebrar essa relação de confiança, porque o notário, ele goza da confiabilidade e ele deve fazer jus a esta confiabilidade, a confiança que lhe é depositada. E, portanto, a quebra do sigilo profissional, a veiculação, a informação, a utilização de informações que obteve em razão do seu exercício é uma violação extremamente grave e sujeita a penalidades da Lei nº 8.935. E o inciso 5º diz o quê? O descumprimento de qualquer dos deveres. Norma genérica que pega todos os deveres lá para trás, que são muitos, e já lança aqui. Não preciso nem especificar como fiz no 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 e 4. No 5, eu já remeto a tudo. Quebrou o dever, descumpriu o dever, infração administrativa. É uma norma genérica, é uma que demonstra, que amplia o rol de infrações às quais o notário e o registrador estão sujeitos. Continuando. Tá bom, professor. Você falou dos deveres, falou dos direitos, falou dos deveres, falou das infrações. Beleza. E o que acontece depois das infrações? Punição. Após o julgamento no procedimento administrativo, estará o sujeito ou notário ou o registrador às penas previstas na Lei nº 8.935, no artigo 32. Vamos a ele. Os notários e os oficiais de registro são sujeitos pela infração que praticarem assegurado amplo direito de defesa às seguintes penas. Repreensão, que foi objeto de pergunta, já, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável isso mais 30 e perda da delegação. Ok, pessoal? Portanto, há aqui uma graduação da maior gravidade, da menor gravidade para a maior gravidade. Condutas mais leves, menos graves, repreensão, mais graves um pouco ou reiteração de infração, multa, mais grave um pouco ou reiteração de maior reiteração de infração, mais grave um pouco, suspensão e, por fim, atos extremamente graves, que demonstram que tornam o próprio sistema notarial registral, enfraquecem o próprio sistema notarial registral, atitudes condenáveis, às vezes caracterizadoras de ilícitos penais, por exemplo, pena extremamente grave, perda da delegação. O artigo 33 diz, as penas serão aplicadas a de representação, de repreensão, no caso de falta leve, as de multa, em caso de residência ou infração que não configure, falta mais grave, a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres e de falta grave, e a caso de perda, pena de perda, os casos extremamente graves. Então, vamos a mais uma pergunta, vamos ver qual a próxima dúvida que teremos. Existe aposentadoria compulsória ao registrador quando completa 70 anos de idade? Não, não é aplicada a aposentadoria compulsória aos notários e registradores. Voltando lá para trás, uma das nossas aulas anteriores, o que nós falamos? É característica do exercício da nossa atividade ter aspectos públicos e aspectos privados. Aspectos públicos nós discutimos, aspectos privados nós discutimos. E quando da análise do Supremo Tribunal Federal, ele, e essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, foi verificado que o exercício da atividade é privado, ele não tem outras características de funcionários públicos. A remuneração não vem dos cofres públicos, a liberdade da administração, do exercício da função e da administração, da prestação desses serviços, e assim por diante. Logo, decidiu. Então, eles não são funcionários públicos. E se não são funcionários públicos, eles não estão submetidos à aposentadoria compulsória. Neste caso, portanto, o que está ocorrendo? O que é dito? Eles são agentes públicos, mas não funcionários públicos. Eles são agentes, eles são privados, particulares em colaboração com o poder público, em colaboração com o Estado, mas não são funcionários públicos. Logo, as regras do funcionalismo público não são aplicadas aos notários e aos registradores. Dentre elas, a aposentadoria compulsória e outras, que são limitativas ou benefícios para os funcionários públicos, mas não para os notários e registradores. Ok? Vamos continuar. Estamos, então, agora, caminhando para o final da nossa aula. Vamos aqui fazer uma rápida pincelada nos últimos artigos, das últimas normas da E8935, para que a gente encerre mais esta etapa. Tá, pessoal? Então, caminhando aqui, nós vimos, portanto, as penas e a graduação das penas e qual pena é aplicada em cada situação. Falei de todas, chegamos até a suspensão. Faltou a perda. A perda é a pena mais grave, é a pena mais forte, mais severa, que está submetida o notário no âmbito administrativo, na sua relação com o Estado, quanto notário. A pena de perda da delegação é extremamente gravosa. Se imagine, ele deixa de ser oficial, ele deixa de ser um delegatário do serviço público, ele é afastado das suas funções. E ela pode depender, a de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo administrativo, no qual é assegurado a ampla defesa e o contraditório. Então, o artigo 35, perda da delegação dependerá da sentença 1, da sentença judicial transitada em julgado, 2, da decisão decorrente do processo administrativo instaurado pelo juízo competente assegurado amplo direito de defesa. Parágrafo 1º, quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário até a decisão final. Lembra quando a gente falou de suspensão? Foi uma pergunta. Essa suspensão, ela pode ser instrumental, como é esse caso. Vai ser caso de perda? É necessário para a investigação? Aquela figura do notário constrange e atrapalha a investigação, a análise da situação? Afaste. É uma suspensão, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 35. Depois, chegamos no caso da aposentária compulsória. Caros amigos, chegamos no final dessa aula. Vamos fazer um breve resumo geral. Responsabilidade, nós tratamos nessa aula de quê? Responsabilidade e impedimentos. Legal, matamos. Vimos os direitos e os deveres dos notários. Vimos o que acontece quando há quebra desses deveres e quando há uma quebra, uma conduta irregulada do notário, que ele é sujeito a penalidades, por cometimento de infração administrativa. Há, nós vimos também os casos de extinção dessa, os casos de penas aplicadas. E, por fim, vou apenas acrescentar um que nós não falamos. Casos de extinção da delegação. A delegação se extingue com a morte, se extingue com a invalidez, se extingue com a aposentadoria, não compulsória, voluntária, e se extingue com a perda da delegação em decorrência de sentença de transitado julgado e também de procedimento administrativo. Ok? Pessoal, sei que foi rápido, sei que foi chato, sei que foi maçante. A análise da lei é uma análise um pouco complicada, é complexa e com vários detalhes para quem não está acostumado com a nossa atuação. Mas o que eu quero é que vocês tenham gerado um interesse na matéria para que vocês vão atrás agora, que vocês vão atrás e pesquisem, procurem, busquem, se aprofundarem na questão, principalmente tendo em mente. A atividade notarial é uma atividade preventiva, é uma atividade de profilação, de arrumar o ato para não gerar lide, é uma atividade de exevitar litígio, não focada na solução do litígio, mas na prevenção do litígio. Abraço, até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet a seção do site tvjustiça.jus.br E aí Tchau, tchau.